Aqui toca só as melhores Muito distante daqui Há pouco tempo atrás Vivi o amor mais bonito Amor que não volta jamais Me entreguei por inteira De alma e coração Até meus desejos mais ocultos Eu joguei nessa paixão Mas depois tudo terminou E o que me restou Foi só uma longa espera E eu fiquei vivendo de ilusão Restos de paixão Amor de primavera O amor quando acontece Mexe com o peito da gente Mas quando tudo se acaba Ficam as marcas somente Eu provei do amor Mas me feri como fera Machuquei meu coração Acabou a paixão E o amor de primavera E o amor de primavera E o amor de primavera Foi só uma longa espera O que eu quero é parar de sofrer Tentar esquecer Esse amor de primavera E o amor de primavera O amor de primavera E o amor de primavera E o amor de primavera Muito distante daqui Há pouco tempo atrás Vivi o amor mais bonito Amor que não volta jamais Me entreguei por inteira De alma e coração Até meus desejos mais ocultos Eu joguei nessa paixão Mas depois tudo terminou E o que me restou Foi só uma longa espera E eu fiquei vivendo de ilusão Restos de paixão Amor de primavera O amor quando acontece Mexe com o peito da gente Mas quando tudo se acaba Ficam as marcas somente Eu provei do amor Mas me feri como fera Machuquei meu coração Acabou a paixão E o amor de primavera Mas depois tudo terminou E o que me restou Foi só uma longa espera Eu fiquei vivendo de ilusão Restos de paixão Amor de primavera Mas depois tudo terminou E o que me restou Foi só uma longa espera O que eu quero é parar de sofrer Tentar esquecer Esse amor de primavera Esse amor de primavera Se pergunto a ele Como vai paixão Me responde depressa Não te interessa Se vou bem ou não Está sempre ensangado Me olha calado Sem nada a dizer Pensa até que me odeia Sou a presa na teia E a aranha é você Mas quando chega a noite Ele muda geral O seu modo de ser Me chama de bem Me dizem que bem Eu começo a viver Nosso amor infinito É muito mais bonito Na hora de amar Ele não fica sem mim E se não for assim Eu não posso ficar Se pergunto a ele Como vai paixão Me responde depressa Não te interessa Se vou bem ou não Está sempre ensangado Me olha calado Sem nada a dizer Pensa até que me odeia Sou a presa na teia E a aranha é você Mas quando chega a noite Ele muda geral O seu modo de ser Me chama de bem Me dizem que bem Eu começo a viver Nosso amor infinito É muito mais bonito Na hora de amar Ele não fica sem mim E se não for assim E se não for assim E se não for assim Eu não posso ficar E se não for assim Mas quando chega a noite Ele muda geral O seu modo de ser Me chama de bem Me chama de bem Me dizem que bem Eu não posso ficar Ele não fica sem mim E se não for assim E se não for assim Eu não posso ficar Eu não posso ficar Eu não posso ficar Eu certo que estava tudo bem Sem dar chances pra ninguém Veio e acabou comigo Chegando Chegando Feito um trem Desgovernado Me deixando arrasado Solitário e sem abrigo Agora numa triste solidão Como é o meu pobre coração Já não sabe o que fazer Louco pelas ruas da cidade Em alta velocidade Vou em busca de você Nada é certo, amigo O amor é um perigo Difícil entender Nesta vida louca Nesta vida louca que levamos Muitas vezes nossos planos Não deixam acontecer Nada é certo, amigo O amor é um perigo Difícil entender Neste mundo cheio de ilusão Às vezes o coração Prega peças em você Eu certo que estava tudo bem Sem dar chances pra ninguém Veio e acabou comigo Chegando Feito um trem Desgovernado Me deixando arrasado Solitário e sem abrigo Agora numa triste solidão O meu pobre coração Já não sabe o que fazer Louco pelas ruas da cidade Em alta velocidade Vou em busca de você Nada é certo, amigo O amor é um perigo Difícil de entender Nesta vida louca Nesta vida louca que levamos Nesta vida louca que levamos Muitas vezes nossos planos Não deixam acontecer Nada é certo, amigo Amor é um perigo Amor é um perigo Amor é um perigo Difícil de entender Neste mundo cheio Neste mundo cheio de ilusão Ás vezes o coração Muitas vezes o coração O coração prega peças em você Diz por que você quer ir embora Fale tudo, diga agora O motivo do adeus Quando eu beijava sua boca E você ficava louco De prazer nos braços meus Sei que está partindo por tão pouco Em sua vida não tem outra Mesmo assim quer me deixar Nosso amor voraz e doce vem pro rio Passa calor, passa frio Sempre corre para o mar Não aceito despedida Sem você na minha vida Sou um barco a naufragar Sem você sou um passarinho Voando sempre sozinho Sem terninho pra forçar Sou a feira enxolada Sou criança abandonada Sou tristeza, sou a dor Sou a madrugada fria Sou nossa cama vazia Esperando seu calor Diz por que você quer ir embora Fale tudo, diga agora O motivo do adeus Quando eu beijava sua boca E você ficava louco De prazer nos braços meus Quando eu beijava sua boca Você é um microscopio Quando eu beijava sua boca O caminho Você é umози E eu se abriu